Usando um ferro de construção como esse, vamos criar um molde para contrapisos e calçadas. Pra que gastar com revestimento se podemos aproveitar a massa do nosso contrapiso e já deixar tudo pronto? Fique aqui comigo que esse vídeo tá show de bola! Eu vou fazendo o contrapiso, e aqui eu coloquei essas madeiras pra poder reguar por cima. Aí na sua casa, se você for fazer uma calçada, faça com pelo menos 5cm de altura de massa. E se for fazer uma entrada de garagem, use a malha de aço com massa de 7 a 10cm de espessura, tá bom? A medida da massa que eu vou fazer é 5 partes de areia média e 1 parte de cimento. Como não coube 5 baldes de areia no meu carrinho, eu fracionei a massa. Misturo tudo ainda seco e só depois acrescente a água. O ponto da massa é mais firme, como se fosse uma farofa. Eu vou umedecer bem o meu contrapiso e depois espalhar cimento seco por cima. E agora sim, vamos colocar a massa. Ajeitar ela na altura. E começar a reguar o nosso contrapiso. Depois que reguarmos, vamos desempenar pra dar um acabamento show de bola. Coloque o molde no esquadro e é muito importante que você faça isso. Usando um martelo de borracha, a gente primeiro bate no centro e depois vai para os cantos, cuidando pra deixar a mesma profundidade do molde na massa. O vídeo fazendo esse molde infelizmente se perdeu. Mas se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo desse mesmo molde aqui, é só deixar nos comentários, tá bom? E olha só como ficou perfeitinho, né gente? Você também pode fazer isso no concreto, só que a brita que deve usar é uma brita zero ou pedrisco. Se no final faltar um pedaço, você pode pegar um ferro da mesma espessura do molde e acompanhar os alinhamentos, não tem segredo. Sempre faça um carreiro por vez e dá pra fazer uma calçada inteira em um dia. Deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia e se querem que eu faça mais desenhos diferentes de moldes. E aí 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 E assim ficou o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí